Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o John aqui da Efatá Refrigeração e hoje eu quero fazer mais um vídeo para vocês aqui mostrando como identificar o defeito dessa geladeira essa geladeira aqui ela dá muito, muito, muito problema num tipo de defeito que eu já vou te falar dois problemas na verdade, dois defeitos que ocorrem muito nessa geladeira é o defeito que eu mais conserto em geladeira desse modelo aqui da Brastemp esse modelo aqui é o BRM35, mas tem outros BRM também que praticamente é a mesma coisa, tá bom? eu vou te dar duas dicas aqui de qual que é o defeito e qual que é a peça que você pode trocar para a sua geladeira voltar a gelar normal gente, e pode ter certeza, a peça ela vai ficar mais barata do que você mandando um técnico e consertar na sua casa deixa eu te falar uma coisa para você, eu vou lançar um curso, um curso que já está para ser lançado que se chama Primeiros Socorros da Geladeira e nesse curso eu vou te ensinar a identificar o defeito a trocar a peça, a fazer você mesmo o próprio orçamento você muitas vezes paga para autorizadas 50, 100 reais para fazer o orçamento esse curso ele vai te ensinar a você mesmo fazer o próprio orçamento na sua geladeira para economizar e talvez até para você trocar ou substituir a peça, beleza? gente, um dos defeitos mais comuns dessa geladeira ela é dela, mas antes de tudo, estou esquecendo já antes de tudo, gente dá um gostei aí para mim, dá uma curtida, me ajuda aí gente compartilha, se inscreve no meu canal ative o sininho eu vou colocar só vídeo bom, só vídeo top mesmo conteúdo de qualidade para vocês para vocês conseguirem resolver o problema de vocês mas a única coisa que eu te peço curta meu vídeo compartilhe, me ajude a crescer esse canal beleza? gente, o primeiro defeito comum dessa geladeira Brastemp é esse defeito aqui, ela não funciona a parte de baixo ela funciona o congelador normal só que ela não funciona a parte de baixo ela não gela aqui fica quente temperatura ambiente ou funciona bem pouco e o defeito de quando acontece esse tipo de problema para você identificar é o seguinte é essa peça aqui que eu vou te mostrar a maioria das vezes, gente esse modelo de geladeira não está funcionando a parte de baixo olha aqui eu vou te mostrar qual que é o problema teste o ventilador pegue um fio de tomada plugue aqui coloque na tomada teste o ventilador se o ventilador estiver rodando normal tranquilo elimine esse problema só que se você abrir a tua geladeira e a tua geladeira ela está lotada de gelo aqui ó bloqueada aqui cheia de gelo aqui nessa parte aqui do evaporador você pode ter certeza gente a certeza que é problema de bloqueio e um dos problemas e uma das peças que dá mais problema de bloqueio é esse sensor aqui ó esse sensor aqui de gelo vai ter outros vídeos aí no canal no meu curso também eu vou ensinar como testar o sensor de gelo sensor de temperatura esse sensor de gelo é responsável para ativar a resistência para a resistência esquentar para derreter o gelo então se ele não estiver ativando a resistência não estiver mandando comando para a placa então essa parte aqui da resistência não vai funcionar tá bom então a primeira coisa sensor de degelo não está funcionando está toda bloqueada aqui e o ar do ventilador não desce para baixo beleza outra coisa gente que dá bastante problema mas essa daqui não tem algumas tem o bimetal algumas tem bimetal aqui ó nessa parte aqui ó essa não tem mas essa ela tem esse fio aqui ó eu acho que é fusível térmico esse fusível térmico também eu vou ensinar você testar também no curso vou colocar vídeo no youtube ensinando como testar o fusível térmico então se a sua geladeira não está funcionando na parte de baixo você pode ter certeza ou esse fusível térmico aqui ou esse fusível térmico ele vai aqui embaixo ó aí você tem que desencaixar o ventilador aqui ó desencaixar tirar essa parte aqui para fora olhar aqui puxar o fusível térmico para você testar só que aí você despluga ele aqui ele é plugado aqui entendeu você despluga ele aqui para você fazer o teste em continuidade eu vou ensinar também no curso você como usar o multímetro gente o curso vai ser top 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 o curso eu vou pegar na tua mão e vou te levar até o defeito da tua geladeira mas você pode ter certeza e vai ser um valor bem simbólico bem simbólico vai sair mais barato você comprar o curso do que fazer um orçamento com um técnico de refrigeração aí é o seguinte gente não está funcionando a parte de baixo da geladeira problema sensor de degelo primeiro o ventilador olha o ventilador está funcionando sensor de degelo e fusível térmico essas duas peças que é responsável por isso depois também você pode também medir a resistência que é energizada também só que você vai nessas duas peças aqui aprenda a testar essas duas peças no meu canal vai ter vídeo e no meu curso também muito obrigado aí gente Deus abençoe curta e se inscreva no canal tamo junto